Sentimental As músicas que eu fico a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu achei Ficar como eu achei Ficar como eu achei аты Obrigado.